Astrônomos de todo o mundo podem respirar aliviados. A NASA confirmou que o telescópio espacial James Webb está pronto para voo. Um incidente com o equipamento causou tensão nos últimos dias. Acompanhe. Finalmente, o telescópio espacial James Webb está pronto para voo. A NASA anunciou que as equipes de engenharia completaram os testes adicionais e que o lançamento deve acontecer no dia 22 de dezembro. Esses novos estudos tiveram que ser feitos depois de um incidente com uma abraçadeira causar vibrações por todo o telescópio. A NASA temia que mais danos fossem causados aos outros instrumentos, que são extremamente delicados. Depois de concluir os testes, o conselho da agência emitiu um comunicado dizendo que o equipamento já pode ser abastecido, processo esse que vai demorar 10 dias para ser concluído. O telescópio James Webb foi desenvolvido por meio de uma parceria entre a NASA e outras agências espaciais. O grande objetivo é observar os objetos e eventos mais distantes do Universo, como a formação das primeiras galáxias, e detalhar a composição da atmosfera de exoplanetas potencialmente habitáveis, em busca de informações sobre a origem da vida. O James Webb vai ficar a 1,5 milhão de quilômetros da superfície da Terra, em um local chamado de ponto de Lagrange, onde os objetos conseguem ficar em uma posição estável de forma natural. Como esse telescópio foi criado para observar o Universo na frequência infravermelha, o espelho e os instrumentos do equipamento precisam ser mantidos a 223 graus Celsius negativos para funcionar corretamente. Haja frio! Realmente é impressionante, não é, pessoal? E olha, um canal do YouTube lançou uma competição idêntica à série Round 6, que alcançou o posto de maior sucesso da Netflix. E também tem prêmio em dinheiro, para quem ganhar essa versão inspirada no fenômeno sul-coreano. Vejam agora detalhes. Se a vida imita a arte, era questão de tempo até alguém tentar reproduzir o sucesso da série Round 6, da Netflix. Um canal do YouTube lançou uma competição quase que idêntica à produção sul-coreana. Claro que a versão é bem mais light, ninguém corre o perigo de morrer, e o prêmio é de 456 mil dólares. O vídeo que foi lançado ontem já acumula quase 40 milhões de visualizações no canal MrBeast. Nesta versão do jogo, 456 jogadores usam o mesmo uniforme verde como o da produção original, bem como os guardas, que também mantém a tradicional roupa vermelha com capuz. Durante o vídeo é possível acompanhar uma releitura das competições que foram mostradas em Round 6, e até escolher alguém para torcer, já que não estamos na competição para levar a bolada de mais de 2 milhões de reais. Até agora, em pouco mais de dois meses depois do lançamento, a produção sul-coreana é o produto original de maior sucesso na Netflix, e está há nove semanas no topo do ranking em 93 países. Vale lembrar que o criador da série já confirmou a produção da segunda temporada, mas por enquanto os fãs podem matar a saudade de Round 6 em produções como a do MrBeast, que tem 77 milhões de inscritos no YouTube. Cada uma, não? E viajar para o espaço nem sempre depende só de ter dinheiro para comprar uma passagem. A sorte também ajuda. Esse foi o caso de uma personal trainer que foi escolhida em um concurso promovido pela Virgin Galactic. E o melhor, ela vai levar a filha de 17 anos na viagem. Vejam que incrível. O próprio CEO da Virgin Galactic, Richard Branson, foi até a ilha de Antigua e Barbuda para levar a boa notícia para a personal trainer Kisha Shahraf. Ela foi sorteada em um concurso promovido pela Virgin, que ainda deu o direito de levar um acompanhante. No caso, Kisha vai levar a filha de 17 anos. A comemoração ex-fusiante tem bons motivos. Além da aventura ir até o espaço, cada passagem custa entre 250 mil e 450 mil dólares. Cerca de 2 milhões e meio de reais. Kisha Shahraf tem 41 anos e disse que sonhava em ir ao espaço com a filha um dia, desde que a menina mostrou interesse em trabalhar na NASA, a agência espacial norte-americana. A Virgin Galactic promoveu o concurso junto da plataforma online Omaze para levantar fundos para o grupo Space for Humanity, uma ONG que busca democratizar o acesso ao espaço para as pessoas. Ao todo, a iniciativa juntou 1 milhão e 700 mil dólares. Kisha Shahraf vai ser uma das primeiras turistas a voar em caráter comercial por um voo da Virgin Galactic. Ainda não foi divulgada, contudo, a ordem dos tripulantes ou a data do próximo voo. De qualquer maneira, Kisha declarou que essa é uma oportunidade imensa para viver a maior aventura da vida dela. Kisha Shahraf vai ser uma das primeiras turistas a voar em caráter comercial.